A história da escravidão sempre impressionou muito a garotada, então eu li dois livros Falando sobre o tema pra elas, o presente de Ossanha e a botija de ouro E não é que eles gostaram de saber mais sobre o assunto? E lembramos também de uma brincadeira de mandar e obedecer, aquela do mestre Só que naquele dia, o mestre era o senhorzinho, de chapéu e tudo Na boca do forno! Forno! Tirando o bolo! Forno! Tudo o senhorzinho mandar! Mandaramos todos! Todo mundo me dando uma galinha! Na boca do forno! Forno! Tirando o bolo! Forno! Tudo o senhorzinho mandar! Falemos todos! Todo mundo me dando uma pessoa! O senhorzinho agora quer todo mundo sentado Vocês sabiam que essa brincadeira de senhorzinho escravo Mostra pra gente que antigamente havia pessoas que tinham que fazer tudo o que o senhor mandava Que eram os escravos que existiam aqui no Brasil E Joel Rufino escreveu vários livros falando sobre a escravidão no Brasil Este aí é Joel Rufino dos Santos Ele cresceu ouvindo histórias de sua avó Diz que é por isso que gosta tanto de livros E de tanto ler e estudar, hoje ensina em universidades Ele pensa muito Tem a cabeça cheia de ideias Algumas destas ideias ele colocou no papel Então elas viraram livros Um deles nós vamos ler É a botija de ouro A botija de ouro De Joel Rufino dos Santos Ilustrações José Flávio Teixeira Era uma vez uma escravinha que não tinha nome Quando ela foi comprada Esqueceram de perguntar o nome dela O senhor sempre chamava Ei moleca, vem cá A escravinha vinha Não precisava de nome não Mas vai que os outros pretos Não gostavam de chamar ninguém de moleca Trataram de arranjar um nome pra ela Toca procurar Vamos chamá-la de noite Opinou o vovó Belkice Que ela é preta como a noite Nunca vi mais preta Mas não gostaram A escravinha era magrinha demais Para um nome tão grande E palpitaram que palpitaram A Luá, Gerebô, Quituche, Giga, Azuzê, Anuanda Nenhum prestava E a escravinha continuou sem nome Ei moleca, vem cá Errava o senhor Ela vinha Ei garota, me tira esse bicho do pé Ela tirava Ei negrinha, me traz um copo de refresco Ela trazia Ei guria, me abana pra passar esse calor Ela abanava Vai que um dia a escravinha sem nome Pegou a comer parede O senhor não tava olhando Ela comia um pouquinho Mas não engordava não Mais parede que comia Mais fininha que ficava O senhor perdeu a paciência Chamou o feitor Me põe essa moleca no quarto escuro E se depois disso continuar a comer parede Aí me sapeta uns bolos nas duas mãos Que eu quero ver O quarto escuro tava assim de aranha Mas a escravinha conseguiu dormir Sonhou que estava com fome E raque, raque, raque Pegou a raspar a parede pra comer Raspou tanto Que encontrou uma coisa dura Suas unhas começaram a doer Sabe o que que era? A botija de ouro Que todo mundo procurava Desde o descobrimento do Brasil A botija alumiava tanto Que no quarto parecia dia O feitor que ia passando ficou desconfiado Que luz é essa aí, diabo de moleca? É um montão de vagalume Respondeu ela pra disfarçar A escravinha sem nome Aí tirou a gandola E embrulhou a botija Bem embrulhada Que não aparecia nem um tiquinho Quando acabou o castigo O feitor abriu o quarto e perguntou Que embrulha esse aí, diabo de negrinha? É aquele montão de vagalume Respondeu Que eu vou no brejo enterrar Mas o feitor não acreditou não Quando a negrinha chegou na senzala Abriu a gandola Vó Belquice ensinou Como se botava a botija pra funcionar É só esfregar as costas Do dedo maior que todos Dito e feito Caiu que caiu o dinheiro E pra parar, Vó Belquice Que vem aí o feitor É só estalar os cinco dedos O feitor, porém, viu aquele clarão Que luz é essa, diabo de pretos? É um montão de vagalumes Qual mané, vagalume, qual nada Ele não acreditou Só pode ser a botija de ouro Correu contar ao senhor Olha que a escravinha sem nome Achou a botija encantada Do tempo de Carlos Magno O senhor chamou a escravinha Cadê a botija de ouro? Tem botija nenhuma, Nhonhô Tem é um montão de vagalume Cadê o montão de vagalume? Tá no brejo enterrado O senhor aí mandou escavocar Cava que cava Só voava a grilo Ficou com raiva E mandou botar a escravinha no tronco Vamos a ver se essa botija Aparece ou não aparece O feitor de maldade Passou mel na escravinha Que era pra de noite As formigas de barriga listrada A comerem Quando foi escurecendo Escurecendo Que a estrela papaceia Mostrou a cara O feitor chegou com artes Então, diabo de moleca Onde que está a botija de ouro? Tem botija nenhuma O que tem É uma porção assim de vagalume Então espera de noite Ele respondeu Já se ouvia o rajac-jaque Das barrigas listradas A escravinha com medo Mas não entregava a botija de ouro, não Quando as formigas estavam bem perto Rajac-jaque Saiu do brejo Um montão de pisca-acende Ficou tudo tão iluminado Que nenhuma formiga chegou perto De manhãzinha O feitor foi ver Se a escrava estava ruída Cadê que não estava? Faz mal não Jurou ele Espera a noite que vem Na outra noite Quando as formigas chegaram Os vagalumes vieram novamente salvar a escravinha Acende a paga Acende a paga Em volta do tronco 549 noites foi igual Espera a noite que vem Jurava o feitor A noite que vem Acontecia nada A escravinha já estava tão magra Que o tronco nem aprendia mais Os buracos folgados Folgados Ela fugiu Foi procurar o senhor Aqui está a botija de ouro Falou Não quero mais Explicou como funcionava O senhor toca fazer dinheiro Tanto de dinheiro fez Que a casa começou a afundar Quando já estava atulhada de moedas Ele gritou para a senzala Ei negros do diabo Como é que se para este negócio? Cadê que negro algum escutou? A senzala tinha ficado lá em cima Ei negros do diabo Ei negros do diabo A fazenda lá embaixo Os pretos caem em cima Sem dono Todo mundo que passava Queria saber que buraco tão fundo era aquele Os escravos que não eram mais Contavam E o feitor? Ninguém não sabe se está lá embaixo Com seu dono Como ele vivia dizendo a escravinha Espera a noite que vem Ela acabou ganhando esse nome A noite que vem Os escravos que viviam nas fazendas E nas senzalas Eram amigos e se ajudavam Vocês sabiam porque eles eram amigos? Não Porque eles viviam juntos Nas mesmas condições E se sentiam iguais entre eles Uma das coisas que eles tinham em comum Era a cor da pele negra E os cabelos crespos E eles faziam penteados lindíssimos Com esses cabelos Vamos brincar de cabeleireiro então? Vamos! Todo mundo pegando as coisas Pega o chão Muita chão também Pega o chão também O que é isso? O amigo é uma pessoa legal brincando com os outros amigos. O amigo é aquela pessoa que não te abandona nem nos momentos bons nem nos momentos ruins, que tem que guardar segredo. O amigo é a pessoa que gosta de você. O que você já também divertiu e começou, é aquela pessoa que te ama do fundo do coração, mesmo se você for preto, branco ou de qualquer cor. O amigo é aquela pessoa que te ama e gosta de ser amado. Olha, quando eu começar a batucar, só na última batucada que vocês querem ocupar. O amigo é a pessoa que gosta de ser amado. Vai, 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 vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esta história se passou há mais de 100 anos, num tempo em que tudo era possível. Ninguém se espantava com nada. Num engenho de açúcar viviam dois meninos. Um era filho do dono e se chamava Ricardo. O outro era escravo e tinham esquecido o seu nome. Só o chamavam de moleque. Moleque pra cá, moleque pra lá. O moleque fora comprado bem novinho no mercado. Seu trabalho ia ser brincar com o filho do dono. Brincar de todo jeito. Jogar dama, soltar pipa, rodar arco, que era uma brincadeira muito apreciada naquele tempo. E de cavalinho. Ricardo montava e o moleque era montado. Saíam os dois pelo terreiro. Upa, upa, cavalinho! Gritava Ricardo. O dono do engenho olhava aquilo e esfregava as mãos. Esse moleque foi a melhor compra que já fiz, mulher. Olha nosso filho, como está feliz. Vai que num domingo de manhã, estando de folga, o moleque entrou no mato pra pegar passarinho. Ele pegava um pedaço de pau e passava visgo para o coitado pousar e ficar preso. Naquele domingo, porém, o sol já estava no alto e nada. Vou lhe ajudar, disse uma voz rouca. Tinha explicado ao moleque que se ouvisse uma voz rouca longe de casa, tomasse cuidado. Podia ser a Onça Gomes, ou o Kibungo, ou o Ipupiara, ou o João do Mato. Essas criaturas horrendas tinham lá suas razões para não gostarem de gente. Quem é você? Perguntou o moleque. Mostre sua cara. Quem apareceu foi Ossanha. Usava um cocar e um saiote de penas, mas não era índio. Sua pele era negra, quase azul. Não tinha uma perna e não tinha um olho, perdidos numa briga com Xangô. No começo de tudo, o criador, que se chama Olorum, tinha dado a cada filho uma parte do mundo. Para Ossanha, deu a floresta. Você cuida das plantas. Umas servem para comer, outras para fazer remédio e outras para enfeitar a casa. Quando alguém precisar, atenda. O que fez Ossanha? Guardou as plantas só para si. Está em falta. Mentia quando alguém o procurava. Seu irmão Xangô, quando soube, chamou Inhansan, que cuidava dos ventos. Onde já se viu? Dê um castigo para esse egoísmo. Inhansan se aproximou como quem não quer nada. Ossanha se distraiu e ela banou com a saia o horto particular do orixá egoísta. Uma ventania. Uma ventania. Quando acabou, as plantas tinham se espalhado pelo mundo. É por isso que Ossanha está em todo lugar que tem mato, recolhendo as plantas que Inhansan espalhou. O moleque, que conhecia a história, não teve medo. Como é que o senhor, senhora vai me ajudar? Senhor, senhora, porque Ossanha é as duas coisas. Tome este visgo. É da nossa terra. Com ele, você vai fisgar um pássaro-cora. Já viu um? Não. E foi o que aconteceu. O pássaro-cora era um espanto. Vinha gente de longe apreciar seu canto. Criadores de pássaros, viajantes, naturalistas, gente de outros países, do governo, da igreja. O pássaro do moleque aprendia o que se ensinava. Bastava sorriar uma vez perto da gaiola e ele imitava. Começaram a botar preço na maravilha. O moleque recusava. Se aceitasse, teria dinheiro para jogar na cara do seu dono e dizer. Olha aqui, compro a minha liberdade e pode ficar com o troco. Mas o moleque dizia não. Não vendo, nem troco por todo o dinheiro do mundo. O senhor então partiu para a ameaça. Se não me vender esse passarinho, te arranco a pele. O moleque sorria com um canto dos lábios. Se não me vender essa porcaria, te aplico os anjinhos. Anjinhos eram uns anezinhos de ferro para apertar os dedos. Doía como o diabo. Se é uma porcaria, por que o Inho quer comprar? Era só o que ele dizia. Quando o menino estava de castigo, o Cora não cantava. Até que um dia, o senhor perdeu a paciência. Resolveu vender o moleque para outro senhor. Vai ser bem longe daqui. Que não quero mais estiver na minha frente. E nunca mais ouvir a voz desse passarinho. Ricardo, o filho do dono, ficou triste. Ficou doente. Pediu. Não vende, pai. Há tempos que o escravo sou eu. Eu é que dependo dele para tudo. Não sei mais brincar sozinho. O pai não escutou. Vendeu o moleque. O comprador veio buscá-lo à meia-noite. Ricardo estava tão triste, que não teve coragem de se despedir do moleque. Ele vai alegre, pensou. Pois tenho Cora. Eu fico triste, porque não tenho nada. No outro dia de manhã, quando se levantou e abriu a janela, o menino Ricardo teve uma surpresa. Do lado de fora, tinha uma gaiola pendurada. Assim que viu o menino, o Cora começou a cantar. Vocês viram? O moleque deixou um presente para o seu amigo Ricardo. Eu gostei dessa ideia. E eu adoro dar presente. Vamos escolher presente para a gente dar para os nossos amigos? Vamos! Erick, conta para a gente por que você escolheu esse brinquedo. Porque eu gosto dos meus amigos e minhas amigas e eu posso dar para qualquer um deles. E você, Clarissa, por que você escolheu essa boneca? Porque eu gosto das minhas amigas e dos meus amigos e eles são como um anjo para mim. Eu gosto dele e eu acho legal de brincar. A pessoa que eu sortear, eu sei que ela vai gostar muito. Eles podem gostar se eu escolher eles para dar para eles. Você achou isso bacana? Achei. E você, Erick? Eu escolhi porque meus amigos e meus amigos vão gostar. Você acha legal? Agora que vocês já escolheram os presentes para os seus amigos, vamos pegar esse papel, essa fita e vamos embrulhar esse presente. Vamos, todo mundo! Ó, aqui tem caneta, aqui tem fita. Aqui tem durex, tesoura para cortar. Esse não está muito grande, não, para o seu brinquedo? Não, não. Você pode colocar e escolher alguma coisa. Tá, tem... Tá, tem... Tá, tem... Bom, gente, agora que vocês já terminaram de embrulhar os presentes, a gente vai brincar de amigo oculto, tá ok? Tá. Eu vou abrir aqui o saquinho que tem o nome de vocês. Cada um vai sortear o nome. Ele é um pouco careca, tem musa azul e tá com um short azul também. É... Quem é, gente? É... É o Erick! É... 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 É menina... É... É... E como é que ela é? Ela tá de cabelo solto ou de cabelo preso? Não. O amigo oculto do Erick é a... Clarissa! Ele tem uma camisa verde... Ah! 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 O que mais? Caís acertou! Vai, Erick! Fala pra gente. Ela tem um brinco... Ela... Como é que é o brinco dela? É... Com coração e... E é de ouro. E agora a Thaís? É menina. Hum. Ela tá com blusa... É... Colorida... E tá de... É ela! É, tá bom! É! É... O meu amigo que tu é... Ele é bonitinho! A gente tá... É... É... Já sei! E só o nome dele é... Marcos Pauldo! Ai! Você vê hoje vinho, né? Tá bom! Venha nos visitar no site www.futura.org.br Tchau, tchau, tchau! Uma parceria. Petrobras. Sepir. Sidan. TV Globo. Canal Futura.